Bora, 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 bora galera, bora acelerar o carrão rapaziada, cê tá é doido Galera, é o seguinte, hoje Aí ó, eu e o Paulo, juntamente, eu e o Paulo, vamos tá arrochando o carrão Pra cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul Mas antes de tudo, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo, venha fazer parte da sua família E claro, falei o contrário, né? Era pra ter falado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, né? Então depois eu sempre falo, seja muito bem-vindo Pra você que ainda não é inscrito no canal, venha fazer parte das famílias Seja muito bem-vindo Beleza aí, galera? Então como eu tava falando, vamos carregar pra Bento Gonçalves Eu, meu alicazão, e o Paulo, com seu vô urbão Vai ser duas unidades de container pra cidade de Bento Gonçalves É... container modificado, beleza? Vou voltar carregando agora e já indo devagarinho Pra amanhã cedo nós tá abaixando lá Depois a gente volta correndo pra casa, beleza? Então é isso aí, galera Já chegamos aqui no carregamento aqui Vamos carregar novamente na Prime Containers É... o Paulo tá fazendo a manobra lá Já mostrou pra vocês aí Olha lá, o Paulo tá manobrando lá pro seu Silvio Seu Silvio Carregar, galera, é... Vamos lá mostrar pra vocês lá Olha aí, galera, botei o reguladorzinho aqui, ó Dá lenta Devagarinho o caminhãozinho tá se ajeitando aí, galera Positivo Galera, então também quero falar um negócio pra vocês Último vídeo eu falei que a minha esposa tava indo fazer o ultrassom Pra nós sabermos o que que era o nosso neném, hein? Ha, ha! Quem me acompanha lá no Instagram lá já sabe, galera Eu tinha postado lá Então se você não me acompanha, acompanha lá que você já ia tá sabendo Mas eu não vou falar agora não, vou falar depois Deixa mais pra final do vídeo aí Aí, galera Paulo tá manobrando o vorlão Também tá todo sujo porque Da única que a gente guarda nossos carretos Ela tá um barrão Choveu demais nos últimos dias Então acabou que sujou bastante E é isso aí, galera Vamos carregar com o seu Silvio e o filho dele O Thiago Dois containers de 40 peças Quem não sabe aí, ó Esse caminhão aqui é do Thiago, filho do seu Silvio Seu Silvio tem o Ivecão Você aí que precisa de serviço de MUC na região de Itajaí, Joinville Tudo a região aqui 105, olha lá, já tá me dando tchauzinho, ó Se estiver precisando de serviço de MUC Esse que o seu Silvio aí vai tá aparecendo na tela o telefone dele aí Lembrando que o telefone dele é pra serviço, galera, tá bom? Só pra serviço aí, não incomoda o Ivecão, ó Positivo? Não vai chorar, não vai chorar Só porque não almoçou É, tá uma bomba, alguma coisa Tô que tá musculozinho aí, ó Malhou os glúteos ou não? Ontem foi malrado? Ah, não, é que ontem era domingo, né? Ah, tá, tá certo É, quer direito a chorar aí Ah, para, rapaz Ah, para, rapaz Você gosta de morando? Não, diz que amanhã ele vai malhar os glúteos É, perna, né? Ah, perna Para, rapaz Vira homem, louco Tá, tá, tá Não, pior aqui Tu sabe, né? Que é hora de serviço É hora de serviço, né? Ficar mexendo em celular, né? Ainda mais esses moqueiros que cobram por hora aí, ó O jeito é trabalhar, né? Segurar celular Nem bola deu para mim, galera Aí, galera Como o container é de 40 pés Tem, ó Tem piso Tem vidro Tem banheiro Tem tudo É necessário carregar com dois moque, galera Entendeu? Aí carrega o Thiago E carrega o seu Silvio Porque se carregar com um moque só Corre o perigo dele acabar envergando no meio E acabar quebrando piso Quebrando vidro aí, ó Beleza? Então é necessário carregar em dois moques Olha que da hora, galera Na verdade, acho que é uma casinha isso aqui Trancadinho os vidros É bom sempre conferir, galera Se tá tudo trancado, entendeu? Tudo certinho Vamos, Paulo Vamos, tataruga Isso aí Mete mijado Dá-lhe mijado Vamos, Paulo Ô, tataruga Tá vendo? Tá fumando meu nariz É, mas é a única coisa que tá aparecendo aqui, cara Ai, também essa chulapa, velho, aí, cara Ô, Silvio, tu não tem nariz grande? A tua cara que é muito pra trás, Silvio Sabia disso? Vai de lado ali, cara Meu Deus É pra acabar, né, galera Olha aí o capricho dos meninos, galera É sempre assim, ó Eles erguem o contando Eles começam a limpar Às vezes tem que fazer uns retoquezinhos Já passa a tinta Ó, o rapaz Ele tá fazendo um retoquezinho com a tinta lá, ó É sempre assim Olha aí, galera Às vezes a gente não grava tudo pra vocês Porque tem que ajudar também, né, galera Mas já tá Um contêiner desse aí vai dar uns Ah, eu vou chutar um máximo uns 10 mil quilos aí, galera Com piso e tudo, né Piso, janela, essas coisas aí, né Vai dar uns 10 mil quilos aí Ô, achei que já fecha, hein Galera Mookie do seu Silvio Tudo no controle Não tem nada mais manual, galera Hoje em dia tudo no controle Isso aqui ajuda demais pra você Não só pro seu Silvio, né Que trabalha, que opera Mas pra você aí, ó Cliente Isso aqui ajuda demais, galera Ajuda demais, galera Então quem estiver precisando aí De serviço de Mookie aí O seu Silvio aí é caprichoso, tá É sempre ele que carrega a gente aí Faz todos os tipos de serviço Não trabalha só com carregamento de contêiner, não Faz de tudo aí, galera De tudo aí que você precisar aí E trabalha no Mookie, beleza O Paulo carregou Agora ele vai tirar a carreta dele Eu entro com a minha É, só que o meu contêiner não vai ser esse aqui, galera Vai ser um que tá dentro do galpão lá, ó Não sei se tem algum preto aqui, ali Então o Paulo vai sair Eu vou trazer outro É, eu vou trazer outro Eu vou encostar aí dentro, aí Tá? Mostra pra dentro de reformar Ai, meu Deus Tem que mostrar O pessoal pediu pra vocês fazerem Agora tem que mostrar Ah, tá bom É, não É, tem que mostrar Porque ele tá Ele faz três semanas que ele não dorme, galera Porque nós pintamos o caminhão dele aí, ó Não gravei pra vocês aí, galera Nós tínhamos tudo na correria aí Daí Ele não gravou porque ele tava arrenando Pode ser que não gravou Pergunta por que agora Fala por que eu tava aí, né? Aí nós reformamos Eu, o Paulo, o Chapa, o Seu Silvio Metemos a mão no final de semana aí E demos uma geralzona na gabine aí, ó Vou pedir pra minha esposa Que edita os vídeos Vou pedir pra ela deixar uma foto de antes E o depois agora aí pra vocês aí Beleza? Ele também não era essa cor, galera Ele era um vermelho mais bordô Só que a gente pintou tudo, ó Por dentro, tudo, entendeu? Ficou filé o caminhãozinho do Seu Silvio aí, ó Esse vermelho aqui é do Iveco mais novo Se eu não me engano é do Iveco 2009 agora Ô, Silvio É o vermelho do 2009, né? 2009 a 2013 2009 a 2013, galera O vermelho dele antes, é como eu falei Ele era um vermelho assim mais roxo Um vermelho mais vinho, entendeu? Daí o Seu Silvio optou Por botar esse vermelho Vermelho puro Não tem aqui, ó Queria mostrar pra vocês A cor que era antes Mas vocês sabem Quem acompanha nós aí Sabe qual cor que é E ficou bem legal aí, ó Bordô, né? É, um vermelho vinho Um negócio assim É, um vermelho vinho Ficou bem melhor aí, galera Eu vou pedir pro editor Vamos ver se ela tem a capacidade De deixar uma foto De como era antes E era agora Ah, sim, né? Pedi pra Ellen Ellen, faz essa mão pra nós aí Pra galera ver aí Mas quem acompanha mesmo nós aí Já sabe, beleza? Então é isso aí, galera Deixa o Paulo tirar a carreta aqui E eu vou encostar a minha E depois, ó Arrochar o carrão Carregadinho, galera Carregadinho, ó Agora eu vou encostar o meu aí O que eu vou carregar, galera Tá aqui no galpão aqui, ó É esse aqui, ó Então o que eu vou fazer? Vou entrar com o cavalinho Fazer a volta aqui Fico embicado pra lá Depois só vem de ré E carrego aí, ó Você tá só Ô, eu vou carregar esse aqui, ó Daí eu vou vir aqui Viro a volta E fico embicado pra lá Acho que bota o teu aqui do lado aqui Que eu já consigo fazer a volta Vamos lá, galera Efetuar o carregamento Olha o quanto a gira Quanto a gira não, Velocinto Vai até o final e volta Vamos lá E aí Vamos lá. Olha o que está longe. Olha o caminhão do Silvio ficou arqueadinho. Aí Silvio, olha. No grau agora. Arqueadão. Esse aí vai ser o meu, galera. Esse preto aí, olha. Meu, tem vidro pra caramba. Rapaz. O Paulo foi bom e é pouco vidro. Hã? O Paulo é bom e foi pouco vidro. É, e o meu tem mais um pepino que o vidro é do lado da pista ainda. Se tivesse como botar o vidro pode ir lá, né Silvio? Não dá. Não? Eu não vou ficar fazendo a volta. Ah, pelo amor de Deus que isso é tudo preguiça. Hã? Mas tal daí que era bom pra mim? Tá, então faz a volta que vem pra dentro de frente. Caralho, já pegou lá já. O roxinho? Olha os carrões carregados aí, galera. Acertar o motorista. Seguinte. Vou explicar um negocinho pra vocês. Por que que eu manobrei o caminhão e coloquei o contêiner virado, galera. Essa parte aqui, acerta e é pra frente, ó. Mas eu coloquei pra trás. Por quê? Já expliquei várias vezes pra vocês. Esse lado aqui, ó. A gente vai andar contra os outros carros, né? A gente vai andar em pista simples, então os outros carros vão vir aqui. O que que acontece? Com o vácuo do caminhão, com os outros caminhões que passam, pode acontecer de quebrar o vidro. Então por isso que a gente sempre costuma jogar o vidro pro lado do mato. Entendeu, galera? Ó, os vidros tão pro lado do mato. Mesma coisa com o do Paulo. Os vidros tão pro lado do mato. Porque daí não tem o perigo do vácuo dos outros caminhões acabar quebrando o vidro, né? Então isso aí já fica melhor pra nós aí, galera. Beleza? Então tá aí, ó. Carregadinho. Bento Gonçalves vai ser o destino. Agora vamos em casa ali pegar umas coisas, tomar um banho e vamos acelerar os carrões aí. Beleza, galera? Vocês vão estar vendo aí os próximos vídeos aí, a correria aí. Mas antes de finalizar o vídeo, nós temos um recadinho pra vocês aí que devem estar muito curiosos, galera. Só um pouquinho que já volto com vocês. Bom, então como prometido, vou falar pra vocês qual que é o sexo da criança. Que foi ontem, foi o ultrassom. Daí eu não podia, até vocês viram aí que eu tava trabalhando. O que que é? Um menino. É um menino, menina. Galera, tá vindo um menino, rapaziada. Meninão. Mais um muriçoqueiro aí, acho que vai se criar, né? No meio dos caminhões com a gente aí. Pra correr atrás de caminhão. Pra correr atrás de caminhão, que nem minha mãe falou. Minha mãe já falou, ah, tá vindo um neto pra correr. Mais um pra correr atrás de caminhão aí, galera. Você tá doido. Cinco meses e? Entrando pro sexto. Entrando pro sexto mês aí, galera. Então a gente vai atualizando vocês também aí. Já temos o nome, mas não vamos falar nesse vídeo. Vou deixar pra falar no outro aí também. Um nome bem legal que a gente já achou aí. Mas vamos estar falando pra vocês no próximo vídeo. Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão pra fortalecer a gente aí. Segue a gente lá no Instagram pra vocês se catalisarem de tudo que estamos fazendo. Deixa o like aí, galera. Tem mais um pra nós nos alimentar agora, então. Então quanto mais ajuda de vocês, melhor aí, galera. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.